Os prédios lá atrás, ali é a cidade de novo, por trás dos barcos. Só de um esgoto, deve ser isso. Bombeiro fazendo treinamento. Bombeiros de Brasília, são bombeiros. Caraca, o pessoal fala que Brasileiro é negro, que a gente vê esse monte de gente e ninguém vê nenhum negro no meio dessa turma. E os negros. Peguei um negro. Peguei um negro. Peguei um negro.